O Plano Safra 2012-2013 vai ajudar a aumentar a produção no campo e também na compra de sementes, adubos e máquinas a juros mais baixos. São mais de 115 bilhões de reais à disposição do produtor. O Plano Safra foi tema do programa Café com a Presidenta desta segunda-feira. Para os médios produtores, que são aqueles com renda até 800 mil reais por ano, nós aumentamos o crédito que eles terão para o custeio da produção. Além disso, os juros para esses empréstimos caíram para 5% ao ano. Nós melhoramos o seguro que é feito pelo produtor para garantir o pagamento dos empréstimos que ele tomou no banco para financiar sua safra, chamado de Proagro. Para os médios produtores, nós dobramos o valor de cobertura e eles vão poder segurar até 300 mil reais por safra. Fizemos isso porque a agricultura é uma atividade que envolve riscos, uma seca prolongada, chuvas em excesso ou uma geada forte demais. Essa segurança, com certeza, vai incentivar ainda mais a agricultura em todo o Brasil, porque dá tranquilidade a quem produz.